Música Olá pra você que acompanha o SBT Notícias pela internet, índios invadiram um terreno em Irandu, a área fica no quilômetro 5 da rodovia Manuel Urbano e começou a ser loteada. Correntes e índios com flechas para impedir a entrada de pessoas. Estão organizando, controlando, senão vai ficar mal desordem aqui. Segundo este morador da área, os invasores se apropriaram há cerca de duas semanas do local. Souberam que estava aquele terreno abandonado lá e entraram lá e foram mexer no que é dos outros lá. De acordo com os indígenas, a terra que equivale a 30 campos de futebol pertence a eles. Ela está sendo loteada e doada para as pessoas que vivem próximo ao município de Iranduba e não tem aonde morar. Estão loteando para dar para as pessoas que estão nos alagados, pessoas que moram de aluguel, pessoas que não têm casa, né? Este homem diz que ganhou um terreno e que a invasão é organizada. Está organizando cada lugarzinho. A gente tem que ter mais de uma semana ali aguardando a medição dos terrenos. Uma equipe do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas foi enviada ao local por causa do desmatamento ilegal. Medidas já foram tomadas. Se é de fato terra indígena, tem alguma coisa muito errado, porque o loteamento em terra indígena, até aqui a legislação não permite esse loteamento. A prefeitura do município diz que o terreno é particular, mas o dono ainda não foi identificado. Moradores de 11 bairros de Manaus receberam ontem o título definitivo do terreno onde moram. A ação faz parte do programa de regularização fundiária do Estado. 3.200 títulos definitivos foram entregues ontem à noite. Dona Lucilene enfrentou fila, assinou vários documentos, mas saiu com o título nas mãos. Eu estou com 33 anos morando ali e nunca recebi esse título. Estou recebendo hoje, estamos para a minha felicidade. Essa já é a segunda entrega de títulos este ano. A primeira foi em abril. Moradores do Puraco Equara e Colônia Antônio Aleixo foram beneficiados. Até o fim do ano, o governo do Amazonas deve entregar mais de 15 mil títulos. 7 mil deles serão para 18 municípios do interior do Estado. O título definitivo, além de dar essa garantia legal, ainda te proporciona para o proprietário dessa residência, ele ter uma propriedade que ele pode dar como garantia para pegar um empréstimo e melhorar a sua casa. Seu Lourival, morador do Alvorada, conta que há anos tentava conseguir o título definitivo. Emocionado, disse que o documento veio como um presente de casamento atrasado. Eu estou aqui sem palavras. É o presente que a gente ganhou dos dois, de noivado que nós nunca tivemos. Todos os contemplados devem levar o documento a um cartório para autenticar e garantir a segurança jurídica da propriedade. Um casal foi preso suspeito de vender drogas em frente a uma escola. Foi ontem à noite, na zona sul da capital. Daiana da Silva Cabral, de 21 anos, e Nelson Silva Lima, de 23, foram presos por policiais da Força-Tarefa. Segundo a polícia, a dupla comercializava drogas na frente de uma escola municipal, no bairro Presidente Vargas, na zona sul da cidade. E com esse trabalho, recebemos a informação que havia esse casal traficando em frente à escola e que tinham como público-alvo os alunos. Então, foi iniciado esse trabalho e a investigação durou aproximadamente 15 dias. Durante a abordagem, a polícia encontrou com os dois pequenas porções de oxi e R$ 60 em dinheiro. O casal foi autuado em flagrante no primeiro distrito integrado de polícia por tráfico de drogas. A Secretaria de Segurança Pública intensificou a fiscalização nas escolas da cidade. Pelo fato das crianças serem mais vulneráveis, tem essa possibilidade de estarem sendo cooptadas e utilizadas pelo tráfico. Então, o projeto visa isso, visa identificar os traficantes e recolher essas crianças que possam estar trabalhando de forma ilícita. A advogada Vanessa Guedes de Aguiar, que estava internada havia 15 dias, morreu na madrugada de hoje. Ela era a única sobrevivente do acidente com o avião bimotor que explodiu durante a decolagem no aeroporto Eduardo Gomes. A advogada teve queimaduras em 50% do corpo. Daqui a pouco, a carne está mais cara. E ainda, aposentado é assassinado a facadas na Zona Leste. Agora são 10 horas e 46 minutos. Nós voltamos já.